Não tinha a prata, vó, só tinha a nanica. Que nem o Marcelo, ó, tá parecendo a cor de banana, ó. Banana não. É, come então que eu vou, vamos subir com ela. Vamos comer, gente, vocês não vão comer? Vocês não vão comer sopa, pô? O Marcelo fez a sopa aí, ninguém vai comer, rapaz. Ô Marcelo, come aqui também. Não, eu vou sair. Vamos sair, Marcelo, por um pouquinho? Ué, ué, fez sopa pra todo mundo comer, vocês não vão comer? Pega a sopa aí, ô Marcelo, vamos lá, rapaz, vamos, má. Vamos estender essa mesa aí. Vai, então vamos, vai, que eu vou te explicar dois. Não, esse daí eu, o seu tá aqui em cima, vó, tem três aqui, ó. Ah, eu ainda amanhã, desculpa. Tá bom? Não, vó, pô, fica acegada, mas é só dois mesmo que eu compro. Ah, é só dois. É um por dia, dois por dois. Você já mediu o diabete, né, vó? Eu vou comer ela toda. Vai, uma mão do saco, vai. Esse aqui eu não gosto nem desse. Quê? Você gosta? Mas você já comeu em creme? Ou você já comeu em queijo? Sim, não, em queijo. Eu comi em queijo.